Boa, boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa live semanal. Estou aqui com... Boa tarde. Por esse lado, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Tudo já, Zé? Como é que você passou esses dias? Correria, cara. Mas graças a Deus, sexta-feira foi de boa. Deu pra descansar. E hoje deu uma espaceada também. E você? Cara, só um porém aqui que ia falar contigo. Eu não sei. Eu acho que não estamos ao vivo, cara. Será que estamos mesmo? Olha, de acordo com o negócio aqui, estamos. Deixa eu dar uma olhada lá na sua página do YouTube pra ver se... Na minha página tá aparecendo o Esperando Moreno Polar. Dá uma refrescada na página, vê se aparece. Que a gente entrou há 30 segundos, não talvez seja isso. Ah, que ainda não. Ah, é? Ah, deixa eu ver aqui. Às vezes eu preciso clicar alguma coisa, eu acho, na YouTube. Vou entrar aqui e dar uma olhada. Olha, deveria estar ao vivo. Olha, deveria sim estar ao vivo, mas não está. Conecta o software do streaming para começar a visualização do que você está falando. Mas a gente conectou, a gente conectou a chave, conectou o negócio direitinho. Ah, estamos sim. Acho que está agora aparecendo aqui. Está? Ah, agora sim. Beleza. Ah, é? Só que não está aparecendo pra mim aqui ninguém assistindo, não está comentando, nem nada. Geralmente tem, né? Transmitir ao vivo. Ah, tá. Agora eu tenho que clicar aqui no transmitir ao vivo, acho. Ah, é? Parece que está tudo pronto. Clique aqui para começar a transmissão. Ah, beleza. Então, certo dedo. Deixa eu clicar aqui pra ver. Certo dedo. Tá aí. Agora está ao vivo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? E aí, galera? Sejam bem-vindos à nossa live. Tivemos mais um probleminha técnico aqui, mas acredito que agora passou. Espero que sim, porque eu não estou vendo ninguém aqui ainda. Geralmente... Agora apareceu aqui, ó. Está aguardando, estou olhando a minha página aqui. Já está... Já está legal aqui. Ah, então deve ser isso. Por causa que a gente está transmitindo o seu canal através do negócio aqui. Então não tem os logins, os dados no ICAN, né? Então, acho que é por isso que não está aparecendo aqui. Que pena. O que é que está o joinha aqui? É, que pena. Então quer dizer que a gente não vai ver os comentários, então? Aqui hoje. Será que não? Eu acho que não. Só se você ficar com a página aberta. Mas a minha está aberta aqui. Se alguém falar comigo, eu não consegui ver, então? Ah, então beleza. Então a gente pode continuar de boa. Maravilha. Então, amigo, o que a gente vai falar hoje? Qual que era o tema do dia? Hoje vamos falar sobre o clima polonês e adaptação. Então... Será que é uma teladeira mesmo? Tem uso polar na rua? Tem uso polar na rua. E como é que polar e polônia é parecido, né, meu? Então dá até para entender o porquê dessa mistura. Dessa confusão, né? Pois é. Mas o clima é muito diferente, né, meu? Você falou. O clima aqui, eu acho muito legal. Aliás, tirando o frio mesmo. Mas, assim, que é coisa que a gente vê em livro de escola, né? Porque no Brasil não é desse jeito. A gente não vê o inverno, o outono, a primavera, toda bem definida, igual a gente vê por aqui. Eu, para ser sincero, não sabia quando era verão e inverno no Brasil, não. Olha, aqui está estressando agora, né? Por exemplo, 9h35, né? Ainda, de contar, no tempo claro. Isso é muito louco para mim, né? É, realmente é bem estranho mesmo, cara. No Brasil, o dia é bem 12h12, né? Tipo, 6h da manhã nasce, 6h da noite termina o dia. Então você tem 12h12 todo dia, né? Mas à medida que você vai movendo para o norte, você vai tendo essas mudanças. Eles chamam de solstício, né? Solstício de inverno e solstício de verão. Que é o que você falou aí, né? 9h30 da noite ainda tem luz, né? Então o sol vai, no verão, na Polônia, acho que ele vai chegar a se pôr às 10h da noite e vai nascer por volta das 4h ou 5h da manhã, algo assim. E aí no inverno, inverte, né? Isso, aqui, aliás, no Brasil também, né? Tem alguns dias, são um pouquinho mais longos, né? No verão, um pouquinho mais curto do inverno, mas nada, assim, tão diferente, né? É, acho que é uma hora só de diferença. É, aqui, no atual momento, né? Que os dias, acho que agora no conflito de verão, aqui, vai ser o dia mais longo, né? Ah, é verdade, tem sempre esse negócio mesmo, o dia mais longo. E 3h30, mais ou menos, da manhã, já tá, tá, por exemplo, ali com o Jardim, né? É, realmente, realmente, foi estranho. Só comentar um negócio, não vai aparecer o comentário aqui na janela minha aqui. Você vai ter que ficar de olho. Não, aqui tá aparecendo a Karina dando boa tarde, aí, boa tarde. Ah, vai ter que ficar de olho. Deixa eu ver se eu... Eu não consigo ver, cara, não sei por quê. Dá pra você abrir, acho que, na tua página lá. É, eu tô, acho que eu vou tentar abrir o Face pra poder ver o que tá acontecendo lá. Eita, eu tenho Face, apareceu Face, máscara. A crise das máscaras, né? Você acha que o corona tá nem cutucando o negócio. Você não veio pra cá, você veio em qual época do ano? Eu vim final de inverno, foi dia 10, cheguei dia 10, cheguei dia 10 de abril, em Biggost, e eu comecei a trabalhar dia 15. Ah, em abril. Eu cheguei 28 de dezembro, né? Então, tava frio pra caramba, quando eu vim, tava menos 5 graus. Poxa, você chegou bem no início do inverno, né, cara? Sim, sim, tava bem, bem frio, assim, e os dias super curtos, né? Amanhecia 8 da manhã, e às 3 e meia da tarde era noite, já. Poxa, coisa a gente não muda aqui. Então, cara, eu acho que a época que eu vim, pra quem tá vindo pela primeira vez, eu acho que é a melhor época, sabe? Porque você não vai ter um choque climático tão forte. Porque você chega, tá no finalzinho do inverno, meio que início da, sabe? Início da primavera. Então, você tá tranquilo ali, né? Sim, sim. Eu não sei como que é o clima lá em Belo Horizonte, como que é pra você que o momento é bem mais quente, né? Eu morava em Curitiba, Então, os invernos lá, claro, são mais simples pra ti, mas já é meio frio, né, pra nós, assim, né? Normalmente, durante a madrugada, já fica bem frio. Mas, realmente, esse tipo de inverno, eu nunca passei em lugar nenhum. Foi o primeiro contato que eu tive com esse tipo de situações, inclusive, ver neve, né? Foi a primeira vez que ver neve foi aqui. É, você falou uma coisa interessante mesmo, porque, olha, pra quem vem do sul do Brasil, já é acostumado mais com o frio mais rigoroso, né, cara? Do que quem vem do sudeste e do nordeste ou da Amazonas pra cá. Então, eu acho, pra quem quer vir a princípio, lógico, seria melhor vir no final do inverno, igual eu vim, porque você chega aqui, você ainda sente um pouquinho de frio, mas não vai ser aquele frio louco. Mas aí você tem o resto do ano, até o final do ano, pra o seu corpo começar a se adaptar um pouquinho, pra você já pegar os macetes, roupa e tudo mais, pra poder chegar no inverno já mais preparado, né, no final do ano, naquele mesmo ano, que foi o que aconteceu com a gente. O seu caso é bater de frente com a bola de neve, né? É, isso aí foi legal, porque quando eu levou aqui a primeira vez, eu tava, fazia uma semana, duas, eu já tinha começado a trabalhar. E aí, primeira vez que eu vi, nossa, tem umas linhas, me tirando foto, tal, né, isso aí é muito legal. Aí o pessoal acha estranho, eles tem um cara, mas, por que você tá, tipo, tão alegre, assim, né, você nunca viu, não, na minha cidade, nunca vi isso, talvez, nossa, isso é, que pra eles é normal, né, eles até, você também falta, né, esse inverno, por exemplo, não negou. É uma coisa que eu acho que o brasileiro, às vezes, acho estranho, pra gente, minha família, geralmente, quando eu falo, eles sempre perguntam, e aí, tá frio? Aí eu falo, quando tá, eu falo que tá, né, quando eu falo que não tá, eu fico meio decepcionado, é como se tivesse, que tá sempre frio, né, e aí, na hora que eu falo, que tá menos 10, ou menos 15 e tal, aí eles falam, poxa, eu não consigo morar num lugar desse, é frio demais, mas aí eu falo, gente, eu não sinto frio na Polônia, a temperatura é baixa, é, mas, cara, quando eu tô dentro de casa, né, a gente sabe, a casa é isolada, né, tem duas paredes e uma interna é de isopor, às vezes a interna é um vácuo, né, tipo um isolamento a ar, né, que você não tem nada ali, então o frio bate na parede externa, não consegue transmitir aquele frio todo, congelando os tijolos, pra congelar o tijolo interno, né, e já vai uma dica aí, que um cara, um inglês me ensinou uma vez, eu fazia entrega de moto, e eu ficava com várias blusas de frio, uma em cima da outra, né, ficava parecendo um urso polar mesmo, e ele falou, cara, isso não adianta, contra o frio, eu falei, mas como não adianta, eu tô cheio de blusa, ele falou, não adianta, você tem que criar um isolamento térmico, eu falei, como assim, ele falou, olha, você tem que pegar uma blusa, colocar uma blusa, né, por baixo, colada em você, beleza, ou térmica e tal, ele falou pra comprar uma música térmica, mas quando eu colocar a blusa de frio por cima, coloco uma blusa que seja bem larga, que crie um espaço entre mim e a blusa, que a blusa não fique colada em mim, o que vai acontecer? O meu corpo vai esquentar o ar, que tá preso ali dentro, e vai criar um isolamento térmico, quando o frio bate na blusa de fora, ele não tem como passar o frio pra minha pele, porque ele vai ter que esfriar o ar todo que tá dentro ali, pra poder me esfriar. Quando eu comecei a fazer isso, cara, minha vida mudou, porque eu não precisava mais ficar pacotado com quatro pares de meia, eu só colocava dois pares de meia, e deixava um espaço, né, entre a parte do sapato e o meu pé, que ali esquentava e isolava o frio externo. Legal. É a mesma coisa da casa, né? Aqui, na verdade, a gente realmente não sente o tanto frio assim, porque todos os lugares são bem preparados, então quando a gente chega nos lugares, ali tem até aqueles hangers, pra gente pôr as roupas, e você fica de uma gaturca mesmo, não tem nenhum problema, claro, você vai passar frio, o corpo ali dependendo da forma que você tá se vestindo ali, e aqui você tem que usar, não tem jeito, o gorrinho, de repente o frio até é uma luva, mas geralmente não é isso que você tá indo pra, sei lá, vai no ônibus, você vai pegar, por exemplo, fica ali um pouquinho de tempo no ponto de ônibus, só na hora que você tá fazendo o trans lado, né? Sim. Mas dentro dos lugares, você não passa nenhum problema. Não passa, tudo preparado, né, meu? Eu vou falar pra você, quando eu cheguei na Inglaterra, no Brasil, eu fui pra casa da minha mãe no interior de Minas Gerais, né? Cara, eu lembro até hoje, na hora que eu saí do banho, aquela ventaninha dentro de casa, eu falei, gente, o que é isso, cara, né? E aí eu falei com a minha mãe, eu falei, mãe, eu preciso isolar a sua casa aqui, que tá demais, cara, o clima externo é o mesmo interno, né? Então dava sete horas da noite, a temperatura baixava de tal forma que ficava gelado dentro de casa, né? E aí eu comecei a pegar saco de... saco normal de... chama saco de farelo lá em Minas Gerais, eu cortava o saco de farelo, pegava um pedaço de tijolo, meio de tijolo, punha assim, rolava o saco de farelo, ia lá na greta da telha da casa lá, com o batente, e enfiava em cada greta, né? Que a telha encostava assim nos batentes, né? E eu ia entupindo aquilo ali. Mas, cara, eu fiz isso na casa inteira, não conseguia entender o porquê daquilo. Realmente é difícil. Mas isso é engraçado, porque daí quando eu vim pra cá, que tava no frio, no inverno, como eu falei, aí às vezes eu tava... eu chegava da rua e ficava, continuava com a jaqueta. Porque no Brasil, pelo menos, dependendo do frio que tá, você até coloca um moletom, alguma coisa assim, né? que tá embaixo de coberta e tal, pra ajudar. E às vezes a menina passava assim, falava pro Thiago, mas por que você tá usando a jaqueta? Entendeu? Porque eu esqueci de tirar, né? E aí, tipo, até aprender, né? Isso daí, que era, tipo, natural, né? Pra gente, pra mim, é normal, às vezes, de estar usando uma jaqueta, alguma coisa que é menos, entendeu? Tá muito, né? Em Curitiba mesmo, já teve época de, poxa, colocar um moletom, uma calça, não meia, e ainda se cobria, de ficar assim, tá ligado? Porque eu tinha falado muito, porque as casas não são preparadas, né? Tipo, claro, que hoje em dia tem climatizador e tal, mas eu não tinha, então, isso pra mim é bem louco. E aqui, todos os lugares, todas as casas já tem, né? Os radiadores também, né? É tudo preparado, já pra esse tipo de situações, óbvio, né? Porque aqui é natural pra eles, né? E uma coisa que eu acho engraçada, que talvez, não sei, talvez seja eu, apenas, não sei você, mas a gente gosta também, que é coisa brasileira, porque eu já vi isso em alguns outros vídeos também, de gringo falando, é o ar-condicionado, que a gente gosta de estar bem frio, né? Quando tá muito calor, a gente, tuxa o ar-condicionado, né? É. E a namorada, às vezes, acha engraçado, porque eu já emprestei o carro dela umas vezes, aí, no verão, e aí eu ia buscar ela no trabalho, e ela entrava dentro do carro, e eu meia, que legal, gostoso, tá bem geladinho, eu meia, isso é louco, tá frio demais. É, nesse tom aí tem a questão da água gelada, né? Eles não tomam água gelada, não existe essa coisa de água gelada, pôr água na geladeira pra tomar. Eu lembro que um amigo espanhol veio visitar a gente na Polônia, ele, tem água? Eu falei, tem, aí eu fui pegar, né, água, aí ele, cara, mas a água tá morna. Eu falei, sim, não, mas tem que pôr na geladeira. Eu falei, é verdade, porque o espanhol é igual brasileiro nesse sentido, Vê de água gelada. Eu gosto de tomar água gelada também. E isso daí é engraçado, a questão, acho que é mais, por causa que a gente é acostumado com o verão, tal, ou mais dias do sol, todo mundo, e aqui a própria cerveja não é simplesmente gelada. Ah, é, na verdade. Eu acho que o brasileiro chegar aqui e der uma cerveja pra ele, ele vai devolver a cerveja. Vai devolver, O que é isso? É chá? A dica, né, aqui geralmente quando eu vou em pub, daí eu pego a da chopeira, né, porque a da chopeira é a que é mais gelada que eu conseguir encontrar é a dela, né, tipo, não as de garrafa, no caso, né, as de garrafinha pra mim, pro meu gosto, geralmente tá sempre mais quente. Mas assim, vai adaptando também, né. Eu, quando eu cheguei, eu já, tipo, eu lembro que uma situação que eu passei muito frio na Polônia foi quando eu tive que ir em Toro fazer um exame que não tinha bebido gosto. E aí eu desci na estação, eu desci na estação de ônibus, que eu peguei um ônibus pra ir, cheguei lá, aí eu falei, ah, eu vou a pé, porque eu olhei no Google Maps e dava pra ir a pé, né. Cara, eu acho que tava menos 15, né, naquele dia. Um negócio assim. E eu de sapato social, né, comecei a andar, comecei a andar, comecei a andar, chegou um ponto, cara, 10 minutos andando, que eu tava como, eu não sei se você conhece essa palavra, mas em Minas Gerais a gente fala encarangar. Não, não é só o que é isso. Encarangar. Encarangar é quando você começa a ficar com os dedos assim, sabe, tipo, quando fala encarangado, é isso que significa encarangado, né. Aí o bicho começou a pegar, cara, o negócio começou a esfriar a tal ponto que eu comecei a literalmente entrar em pânico, velho, porque eu não tava aguentando mais o frio. E as canelas doía, e aí eu peguei e comecei a panicar mesmo, eu falei, gente, eu preciso entrar em algum lugar quente, olhando, procurando, não achava. Aí de repente eu vi um táxi estacionado, cara, na hora, entrei dentro do táxi, eu falei, desculpa aí, eu vou entrar aqui, eu falei, o senhor tem como me levar nesse lugar? Aí, né, o cara falou, leva, leva de boa, aí eu mostrei o endereço, e aí a primeira pergunta dele, de onde você vem? Eu falei, do Bitgosch, aí ele, qual que é melhor? Toro ou Bitgos? Eu falei, pô, acabei de chegar em Toro, nem se conheço Toro, a primeira vez que eu tô aqui, não tem como julgar, mas é uma rivalidade enorme, né, cara, entre Toro e desvalor. Sim, eles têm essa rivalidade aqui. E um fato engraçado, interessante, que o pessoal, é essa cidade de Toro, onde o Nicolau Copérnico nasceu, ou estudou, né, inclusive tem lá, estátua dele também, lá, e tem também o Planetário, não sei se chegou aí no Planetário e lá, mas eu fui. Fui não. Foi bacana. Eu fui na casa dele, cara, tive o privilégio de entrar lá, muito louco, mano. Na onde? Na casa dele, eu tive que entrar na casa dele, cara, foi sensacional, porque ele era mais do que astrônomo, né, meu, o cara era médico, ele era economista, ele que ditava, tem uns documentos lá, que ele ditando pro rei, qual deveria ser o preço do pão na Polônia, naquele ano lá, sei lá, 1700, alguma coisa, algum negócio assim. Caramba, é, muito louco, ele, tá lá todas as gujigangas dele, né, aquelas coisas que ele usava pra analisar o movimento dos astros, é incrível, literalmente, o cara é um gênio mesmo. Nossa, legal, você me disse, não. Esse negócio de passar firme ou não, aqui, a gente percebe também outra coisa, né, que, por exemplo, eu quando vim pra cá, eu lembro que foi uma decáfora lá em Cretiva, e perguntei pro rapaz, assim, as dicas, né, que eu tinha que comprar, e aí você vê que tem, tipo, aquela primeira pele, né, aí tem a segunda lá, que você coloca, e depois tem a jaqueta mesmo, né, que o ponto é friso lá, tem aquela, não é uma meia calça, mas é tipo uma meia calça, tipo, não é meia calça, eu sei lá, como é que eu tomava, que é, parece uma, uma calça térmica, né, uma calça, tipo uma calça térmica, né, tipo legnes, estoca, uma legnes, é, tipo uma legnes, que você coloca por baixo da calça dívida, do caso, da calça dívida, e aí tem também, o cara até explicou, a meia, também tem toda a proteção, certinho, né, uma meia própria, pra, menos 10 graus, eu acho, o calculetinho, a meia elogida lá, e até o próprio calçado, também, é preparado, né, contra o frio, e impermeável também, né, porque a neve é muito linda, mas quando começa a derreter, que ela desgrama, né, pelo amor. Eu já vi um, acho que foi no Real, no supermercado Real, que eu acho que hoje é o Oxam, eu vi lá uma sapatinha, uma palmilha, palmilha que fala, né, que põe dentro do sapato, e, e a palmilha, eu tô vendo que a gente tá com o mesmo copo, esse copo é feito na Rússia, mano, lá na Ikea, né, ele é feito na Rússia, se você olhar embaixo, tá escrito Made in Russia, é mesmo? Nossa, é mesmo. É o mesmo copo, comprei na Polônia, mas então, o, o, o cara, é, o cara vendia lá, uma sapatilha, que eu acho que é, pelo que ela parecia ser, ela era térmica, velho, então você põe ela dentro do sapato social, ou de qualquer outro sapato, e ela isola você do chão que ele tá congelando, entendeu? Ah, que legal, né, tem muitas coisinhas assim, mano, uma vez eu subi numa montanha, e eu não levei luva, né, mas o cara tinha avisado, olha, temperatura aqui embaixo, é, tipo, zero graus, na hora que você subir a montanha, vai tá menos oito, ou menos dez, então, meu amigo, leva luva, leva gorro, leva tudo, eu acabei nem ligando, falei, ah, não vai dar nada, cara, quando eu cheguei na montanha, lá em Zacopane, lá em Simão, tirei, eu tirei a mão do bolso, cara, pra tirar foto, não conseguia tirar foto, por causa que os dedos travavam, e começava a queimar, cara, tudo queimando, e eu não conseguia ficar com a mão fora do bolso, aí eu falei, gente, eu subi aqui, preciso tirar umas fotos, né, e não vou tirar foto, por causa disso, aí eu fui comprar uma luva na estação deles, né, cara, os caras enfiou a faca na luva, meu amigo, não tinha concorrência, foi 150 slots a luva, ou mais, mas aí eu comprei, tirei foto, consegui tirar umas fotinhas, é uma das fotos mais bonitas que eu tenho na Polônia. Ah, que massa, e eu quando eu fui para Zacopane, como eu sabia que já era lá, nas montanhas, e realmente foi onde eu vi neve pra valer, e eu tava acho que menos 10, menos frio, e tava uma época nevando bastante, viando em janeiro, aí eu usei todas essas camadas, mesmo que o rapaz tinha comentado, cara, não passei aqui, andamos bastante, né, porque daí tinha que conhecer a cidade, andamos bastante no tempo, ali, durante a neve e tudo, mas, cara, não passava, foi isso, porque usando todas essas camadas, né, realmente é bem tranquilo, e é engraçado que o corpo da gente vai acostumando, né, porque quando eu lembro, primeiro inverno que passei aqui, e aí, quando eu vi a primeira vez zero graus, tipo, voltando já, tava esquentando, então, quando eu vi zero graus, um grau positivo, uai, que bênção, tá, e dá oito graus ali, e se o cara sai um pouquinho ali, né, tira um pouquinho daqueta ali, porque o seu corpo já vai acostumando, né, ou lá, tá calor de novo, mas não é, é ótimo, não é, porque o seu corpo vai reagindo, adaptando, eu acho. Eu queria, eu achei aqui, eu tava dando uma olhada no Google aqui, pra falar o nome da montanha, que eu não lembrava de cabeça. Essa montanha chama Kaspróweviev, ela fica nem na fronteira entre a República Tcheca e a Polônia, e eu fiquei em um hotel em Zakopane, que era, o hotel era a última construção na rua, depois já entrava no Parque Nacional, e depois você pegava já o Tatra National Park, né, e depois você já pegava o bondinho, cara, e aí você subia, bondinho é aquilo, aquele negócio que você pega o teleférico, né? A gente chama bondinho lá no Paraná também. Então, era isso mesmo, e aí a gente pegou, e, cara, era muito louco, porque a vista é incrível, e do hotel. Eu não pude ir lá, sabia? Oi? Eu não pude ir nas montanhas, porque quando eu tava lá, tava me dando tanto, que tava loucoado, e tinha um fechado, tava em perigo de avalanche. Nossa! Aí eu não pude ir no teleférico, né, nesse bondinho, eu não fiz o caminho lá, que era pra subir a montanha, por causa desses problemas aí. É bom que tem que voltar lá de mim. Olha, então, se vocês forem, eu até recomendo, eu não tô ganhando nada com isso, não, é o hotel Murovanitsa, esse lugar que eu fiquei, tem sauna, tem piscina lá debaixo do TR, tem de tudo, cara. E nesse hotel, é só seguir, é, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou estar escrevendo uns comentários aqui no chat, talvez, fica mais, pra não esquecer. Eu já consigo ir também pesquisar aí, pra ver. Eita, sumiu a janela do chat aqui. Mas eu, é, aí se tiver alguma pergunta também, já pode ir no Danit também. Era hotel Murovanitsa, e esse hotel, na hora que você sai dele, cara, você sobe um pouquinho, já, tipo, 50 metros pra cima, em direção ao Parque Nacional Tátra, você tem, uns caras, que ficam com, com um cavalo, amarrado a um negócio de madeira, que é puxado na neve. Então, você vê uns negócios, tudo decorado, velho, tudo coberto de neve, coisa branca, esse cavalo, coisa mais linda, né? E, e aí você paga, acho que é 100 ou 200 slots, que é dinheiro pra cacete, mas você paga, você senta, ele te leva até lá, o lugar onde você pega o bondinho. E aí, só subir, até o topo, lá na, da montanha do, com as provas e vier que eu falei. Sumiu o chat pra mim aqui, vai entender. É, o chat, ele, ele deu uma, sumida aqui, eu acho. Ah, é? Mas ele, não, ele tá, tá, dá pra ver assim. Ok. Então, assim, o frio é, assim, se você não tiver preparado, não levar coisa séria, é perigoso. Por exemplo, se você tá dirigindo, numa época de menos 10, menos 15, poxa, se prepara, sabe, tipo, deixa uma blusa de frio grossona, sempre na traseira do carro, deixa uma lanterna, deixa alguma coisa com fogo, sei lá, pra acender algum fogo, sabe, lanterna principalmente, é, talvez água, sabe, porque uma vez aconteceu comigo, graças a Deus, não foi na rua, foi na cidade, o carro quebrar, e tava frio pra cacete, e eu tive que ficar esperando dentro do carro. e, assim, é uma situação que não tem como pedir alguém pra entrar na casa dele, porque tá frio, é estranho, né? Então, quando o cara, o caminhão chegou pra resgatar o meu carro, eu pedi pra ele ficar na cabine do carro, pra esquentar um pouco, porque eu tava congelando, eu tava mais de 40 minutos dentro do carro, e a temperatura, acho que era menos 5, ou até menos, então, assim, se você ficar uma hora, cara, abaixo de uma temperatura menos 10, menos 20, é perigoso? É perigoso, e até engraçado, que bem nessa vez, que eu fui passar com o pane, nós esquecíamos uma galinha d'água, do carro, e aí, quando chegou, tava toda congelada. A minha esposa fazia isso, cara, ela pegava a coca, a fanta e a água, quando precisava, e colocava no batente da janela, do lado de fora, e aí fechava a janela, depois de 10, 15 minutinhos, tava mais frio do que se tivesse colocado na geladeira, né? Na geladeira, a gente fazia assim também, lavou gelar a cerveja, e abria a janela, botava pra fora. É, porque a geladeira, eu acho que era só 6 graus, ou 5, talvez 4, positivo, né? Mas lá fora, era menos 15, menos 20. Legal, legal. Mas assim, falar com o pessoal também, a gente tá falando assim de frio, mas o verão aqui, você entendeu muito também, positivamente, claro, e nossa, deu muitos dias aqui, muito quente, 27, 30 graus, 32 uma vez, eu lembro. Eles não acreditaram, aqui teve no ano passado, eu acho, eu acho que chegou a 37, até um dia, 36, 37, não sei se você chegou a ver, mas aqui em Vídeos, as linhas do tram, elas todas dilataram, subiu assim, saiu fora do trem. É mesmo? Eu não sei se eu tenho essa foto ainda, em algum lugar, mas até foi a Dominica que tirou pra mim, se eu não me engano, ou foi uma outra amiga ali até, mas saiu, porque ela falou de todo esse tempo aí, ela nunca tinha visto tão calor, e provavelmente os trinhos nem estavam preparados também, pra tanto calor, porque ela não tem aquela diferença, ela já é pra quando dilatar, não tem nenhum perigo dessa forma, mas você mora saindo fora, então, e os dias são super longos, então isso é muito legal. É, e isso é uma coisa que eu gosto aqui, e eu, por exemplo, no Brasil, você trabalha de 7 da manhã a 5 da tarde, né, você provavelmente só vai ver o sol de verdade, dentro do escritório, se você trabalha dentro do escritório, ou no fim de semana, que você vai poder sair, porque se você sai de manhã, tá escuro, se você volta pra casa, tá escuro, né, então você vive na escuridão, no seu período pessoal, né, de folga, né, que você não tá trabalhando, agora aqui não, você termina o trabalho na Polônia, você termina às 4, por exemplo, né, você começa às 8 para as 4, começa às 7 para as 3, que é o horário preferido dos poloneses, principalmente no inverno, e os caras vão curtir o resto da noite, você tem de 3 da tarde até 10 da noite, para curtir o sol, você vai nadar, você vai pegar um caiaque, né, vai subir na montanha, eu continuo no horário que eu trabalhava no Brasil, na verdade, porque eu trabalhava das 9, só que aí no Brasil ia até em 5, né, aí aqui no caso, eu vou só até em 5, porque não tem aquela uma hora obrigatória, obrigatória, isso é incrível, cara, então, aí eu, entre aspas, assim, eu tenho o melhor do Brasil, se eu der às 8 ou às 9, pelo menos no escritório, onde eu trabalhar, aí para sair às 5, eu tinha que começar a trabalhar às 8, né, então aqui não, aqui eu trabalho, começo às 9, e daí eu saio, tipo, às 5, então, já meio que na minha cabeça, eu meio que me coloquei na cabeça, e ó, pelo menos é como se eu trabalhasse às 8. Isso é incrível, cara, eu acho que, para mim, foi um dos pontos mais positivos do trabalho na Polônia, essa coisa de estar uma hora, tipo, você tem uma meia hora de almoço, mas você é pago por ela, e não desconto de você, e você sai uma hora mais cedo. A única coisa negativa desse lance aí, é que você não tem tempo para bater papo fora do trabalho com os colegas de trabalho, então, para criar aquele laço, aquela coisa, né, no horário do almoço, você almoça com um, outro disso, almoça com outro, vai aquela turminha almoçar junto, vocês estão conversando da vida pessoal, entendeu? Conecta, conecta bem mesmo, agora, isso faz falta, entendeu? Tanto que, nas empresas, eu lembro, eles tinham, pelo menos uma vez por mês, esses negócios de festas de integração, né, onde você ia, brincava um pouquinho lá, no fim de semana, eu lembro uma vez, minha chefe alugou um hotel, a gente foi, passou o fim de semana, no hotel, tinha eventos de bicicleta, nadar, jogar futebol e tal, mas não é a mesma coisa, cara? Não, não é, aqui até já aconteceu, por exemplo, que aí depende, a gente meio que se organiza, né, tem um reunião, não tem e tal, e aí aconteceu esse tempo atrás, de almoçar com outros três, pelo menos, e aí, poxa, eu, né, vou ali, tô comendo, conversando, e bem tranquilo, né, cara, eu acho que em cinco, dez minutos, o prato deles tava vazio já, e aí, nossa, eu ainda, tô com o prato, tipo, ainda cheio, né, daí, eu lembro que a menina até falou assim, ela também, se eu não para de conversar, uma coisa assim, sabe? aí eu até me assustei, assim, mas é que eles são bem diretos, né? É, cara, é. Então, assim, não é que ela tava me entendendo, mas eu, claro, eu escutei aqui no meio, não sei como é que é aqui, mas no Brasil, quando a gente sai almoçar com os colegas, a gente trabalha, a gente conversa, bate um papo, quer os netos, e daí ela ficou, tipo, se justificando, e até o outro rapaz do lado dela confirmou, que quando eles iam comer, tipo, mesmo na família, eles sentavam, todo mundo quieto, e comem ele. É, eles não esperam pra, assim, na família sim, mas eu acho que no restaurante, quando você vai com os amigos, eles começam a comer sem você começar. E terminou, levanta e vai embora também, deixa você lá. Já aconteceu, já, a gente, rapaz, ah, eu vou almoçar com você, sabe? Bem, eu, brasileiro, aí eles foram, comendo, aí a gente comeu rapidão lá, ah, eu tenho que ir embora, beleza, não sei o que, me engasou, aí, como é? Tem uma reunião. Por que que vem, então, né, não entendi, mas tá, tipo, engraçado, mas essa coisa do clima, cara, eu acho que, esse negócio, do, 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 das estações serem definidas demais, é muito bom, porque você tem, não tem aquela mesmice, aquela repetição, de calor demais, eu lembro que na minha região, no Brasil, era seco ou molhado, então não tinha, era ou o clima seco, o clima molhado, na época do seco, era poeira pra todo lado, na época do molhado, os carros, não conseguiam lugar nenhum, ficaram agarrados nas estradas, então, assim, era, era complicado nesse sentido, agora aqui, cara, na Polônia, raramente não tem trovão, quem tem medo de chuva no Brasil, vai adorar, a chuva parece garoa, não é aquela chuva torrencial mesmo, que parece que o mundo tá acabando, e, e você tem essas coisas divididas, né, de janeiro, a final de março, é o, oficialmente o inverno, embora o frio comece em dezembro, aí você tem, de abril, até junho, que é a primavera, depois os próximos três meses, são o verão, oficial, e os últimos três meses do ano, é o outono, então, tudo bem arrumadinho, bem certinho, embora, essa mudança climática aí no mundo, tá atrapalhando essa, essa coisa de ser mais certinho, mas, geralmente é assim. é, e uma coisa engraçada, que logo se põe, de ser como olhado pra mim, que era assim, nossa, inverno, nossa, verão, então, eu mudei esse, nossa, que dia de primavera, não tem isso, e aqui, esses dias atrás, até, numa conversa, acho que não é o que eu falei, que era, nossa, hoje tá aparecendo verão, hoje tá aparecendo inverno, e daí, minha namorada falou assim, ah, na verdade, tá aparecendo mais que o outono, aí, eu, né, a idade deu uma bugada pra mim, né, eu falei, ah, é verdade, porque aqui faz sentido, né, eu falei, daí eu expliquei pra ela, pra mim, estriou, é inverno, tá quente, é verão, porque eu nunca, não tenho essa, e realmente é bonito isso, né, quando vai indo pro outono, isso, todas as, as, as árvores, né, caindo lá, nas cores, as árvores realmente ficam peladas, né, fica sol, os galhos, e aí, o inverno vem, e aí depois, quando a primavera se vê, realmente, as cores já começam a brotar, né, a grama já, uma manhã mais lida, as árvores, divida novamente, então, realmente, isso é muito legal, uma coisa que, eu não sei você, mas é bacana de se condicionar, e eu tenho utilizado isso, assim, o inverno, né, fica, como a gente falou, fica escuro, tá, logo, três e meia, quatro da tarde, já tá, cozinha mais fruta, três e meia, né, que é a escureza, só que eu tenho, eu tenho curtido, da seguinte forma, ok, agora é inverno, então, é um momento de eu curtir mais, e as coisas pessoais, então, sei lá, posso assistir mais, feriado, coisas internas, né, livros, né, coisas pra fazer dentro de casa, porque, se eu não, eu não quero ficar saindo, né, tipo, claro que, de vez em quando, ainda vai numa club, claro, a vida continua lá fora, só que a forma de você curtir, muda, eu acho, né, as pessoas realmente estão mais tristes, você vê na rua, né, o pessoal já tá mais fechado, quando a primavera vem, aí eles abrem aqueles jardins, né, nas flambe, né, pra fora, que aqui na Colônia não pode beber, é, na rua, né, e aí, quando a primavera vem, o tempo começa a esquentar, você vê a alergia já das pessoas, né, todo mundo pra rua, todo mundo querendo, curtir mais a natureza, né, e aí é o momento ideal, de você ficar a fazer coisas mais pra fora, como andar no parque, caiaque, como você falou, e outras coisas mais... Eu recomendo quem gosta de caiaque, lá em Bardo, na cidade de Bardo, tem uma empresa bem na beira da ponte, assim, cara, que você entra no barco, e desce até, eles te pegam em outro lugar, e te trazem de volta, é muito louco, é muito louco. Eu andei de caiaque aqui em Vingos, é? No Rio, ali no Brita, você pega, tem um ponto ali que você pega, eles vão caiaque, mas isso aqui não dá pra mim, quanto tempo que eu fizer, acho que é uma hora que eu comprei. Você falou esse negócio, eu lembrei, cara, ontem eu vi uma propaganda no Facebook, muito louca, mano, os caras agora na Polônia estão fazendo um serviço, tem uma... é um tipo de negócio agora, né, você aluga um barco, velho, que tem quarto, sala, cozinha, varanda, ele é como se fosse um container flutuante, né, pelo que eu vi. E o nome da empresa, se eu não me engano, é alguma coisa, Odra, que é o nome do Rio, né? Cara, você aluga o barco, sei lá, por um, dois, três dias, não sei, e você tem as coisas nele, você traz sua comida, você cozinha, e você tá dentro do Rio, mano. Você vai descendo o Rio de boa, conhecendo as cidades, talvez você tenha que ter uma licença pra dirigir o parco, não sei, provavelmente deve ter, mas é muito louco essa opção, imagina no inverno, você entra no barquinho ali, vai descendo o Odra, e dá pra descer a Polônia inteira, né, porque o Rio, ele porta o país todo, né? Legal. Você falou uma coisa engraçada, que eu também acho bacana, falar é os lagos, né? E daí os lagos ficam congelados. É verdade. É verdade. Você anda nos parques, né, dependendo do tamanho, claro, do bar, e você vê que tá congeladinho. É, camada assim, ou mais, né, congela, consegue patinar em cima. Agora, uma curiosidade aí, pra quem gosta dessas coisas de conhecimento, como é que fala? Conhecimento inútil? Conhecimento inútil, vai um conhecimento inútil pra vocês verem. A questão do inverno, é interessante porque, vale lembrar, infelizmente, é um parque triste do inverno, por mais que seja bonito, eu prefiro, eu detesto o outono, porque é muito feio, as artes do morto, né? Mas na hora que vem o inverno, cai a neve, é a coisa mais linda do mundo. Mas, é mais frio, né? Então, infelizmente, nessa época do ano, não só aqui na Polônia, mas em outros países da Europa, muita gente pobre acaba falecendo, porque a pessoa não tem dinheiro pra manter a casa aquecida 24 horas, ou que seja só de noite. Então, a pessoa se cobre, né? Usa blusa e tal, mas às vezes não consegue. Então, assim, é uma coisa meio que, tipo, vai sobreviver, não vai? E tem as pessoas também que moram na rua, né? Que às vezes, infelizmente, não tem abrigo pra todo mundo, ou a pessoa não quer ir pra abrigo, acaba não aguentando. Mas, originalmente, quando muitos anos atrás, sei lá, 15 anos atrás e tal, quando antes de chegar no inverno, em dezembro, era o último mês que ainda tinha, né? Coisas frescas e tudo mais, na hora que caía a neve, acabou. Aí, o pessoal fazia uma festança mesmo, que é, coincide com o dia do sol, né? Que é o dia, chama Saturnália, que é o, também, hoje é o Natal, dia 25 de dezembro, que era o dia Saturnália. Então, nesse dia de Saturnália, se comia bastante, né? Tudo que tivesse possível pra engordar o máximo possível, pra os próximos três meses aí, não existia geladeira, não existia, né? Essas coisas, assim, que a gente tem hoje, tecnologia. Então, as pessoas tinham que sobreviver três meses, mantendo a casa aquecida e tudo mais, e não tinha o mesmo a tecnologia que tem hoje. Então, muita gente morria de fome, morria de frio, nesses próximos três meses que vinha. Então, por isso que se dava presente, se desejava um Feliz Natal, e tal, lá, pra que aquela pessoa, se Deus quisesse, ela sobrevivesse nos próximos três meses, né? E, agora, voltando pra tempos mais recentes, eu tava conversando com uma amiga minha da Bugara, e ela contando, né? Quando vinha o inverno, não tinha o que fazer, porque não tinha como sair lá pra fora, né? Tipo, uns 50 anos atrás, e tal. Então, o pessoal ficava dentro de casa, tipo, só fazia o básico mesmo, se preparava pro inverno, tinha mantimento, de casa pro inverno, tinha comida, tinha tudo. Então, o que que ela fazia? Ela sentava dentro de casa, eles acendiam a lareira, ia brincar com o pai, com a mãe, joguinhos de baralho, joguinhos de tabuleiro todo dia, ia ler, ia tocar piano, ia aprender violão, entendeu? Então, eu acho que isso que o Thiago tava falando, eu acho que isso é muito legal, que a estação do ano, ela te dá uma folga. Infelizmente, hoje, com a tecnologia, a gente não tem folga. Mas, se fosse tirar a tecnologia de hoje, a gente ia ter que parar de trabalhar, ia ter que descansar. E esse descanso, que eu acho que foi aquela coisa incrível da Europa também, porque imagina, você tinha aí os pensadores, Isaac Newton, Charles Darwin, todos esses caras, eu tinha todo ano, três meses, pra ficar dentro de casa de boa, só matutando nos lance, entendeu? É interessante. E, inclusive, quanto mais ao norte, nos países, até, porque você agora tá na Suécia, a taxa também, nós, do inscrito, é um pouco mais alta, né? Por causa já das pessoas aí, dessa depressão aí, que você tem que trabalhar bem a cabeça, é igual você falou, hoje em dia, com a tecnologia e tudo mais, claro, a vida tá bem mais fácil, mais tranquila, é fácil, a gente tá bombardeado do entretenimento. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Tá vendo isso aqui? Tá conseguindo ver? Isso aqui, ó, é um simulador de raios ultraviolenta que finge ser o sol. Ah, eu já não tinha ouvido falar isso aí, já. Então, isso aqui, eu ficava tomando 15 minutos por dia, que é o recomendado, pra você, por causa da ausência do sol, você não produz vitamina D, então você precisa tomar. Se você não toma, você começa a ter depressão, tem a depressão que eles chamam sazonal, né, a depressão do inverno, você tem problemas de estômago, problemas de resistência. Aqui eu tomo a vitamina D, né? Isso. No marco, todo inverno, eu tomo a vitamina D. Exatamente. Eu tomava, e eu também tomava isso aqui, 15 minutos por dia, faz a sua pele produzir a vitamina D que você precisa, né? Mas, realmente, não é brincadeira, a ausência do sol, porque aí você não tá produzindo a vitamina D que precisa, né? Então, eu tive depressão na época do inverno, na polona, por causa disso. Só que eu não sabia que eu tinha que tomar vitamina D. Aí... Você fica mais triste, naturalmente, eu acho, né? Irritar disso, mais triste, é. Mais triste, mais nervoso, mais cansado, né? Porque tá sempre à noite, né? Sim, sem paciência, Cansado direto, só quer ficar dentro de casa. O pessoal hoje, não sei, quem está assistindo, se tiver alguma pergunta também, para nos falar. Acho que tá tendo problema, eu acho. Até o momento, não, acho que não teve nenhuma pergunta. Eu queria fazer o seguinte, se você topar, a gente terminar agora e fazer um teste via Facebook, para ver como é que vai ser. Só terminando, fazer uns 10 minutos no Facebook. Ah, eu acho que ir embora. Podemos sim, eu até estava pensando já em, sei lá. Beleza. Vamos fazer um teste, então. Beleza? Tá já, pessoal, agradeço aí, mais uma vez. Tranquilo, até a próxima. Até a próxima, galera. Deixa as perguntas aí nos comentários, que a gente responde no próximo vídeo. abraço. 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 O que é isso?